Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho uma ótima notícia pra dar pra vocês. Estou de férias e por isso vou fazer vários vídeos pra vocês. Pois é, obrigado pelos comentários muito bacanas que vocês escrevem, falando que eu tenho um dom intuitivo pra ser artista. Poxa, muito obrigado, eu adoro vocês, porque eu faço esses vídeos pra vocês, entendeu? Porque pra mim não, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva em mim, eu não gosto de me aparecer. Então, é, não gosto de me aparecer, essa aqui é a verdade. Eu só faço vídeos pra vocês, pro meu público adorável que eu amo, tá? Então, eu vou fazer bastante vídeo, né, falando sobre tudo e tomara que vocês curtem, né? Então, é isso, galera. Um beijo grande pra vocês e se preparem, porque vocês vão ter uma overdose de mim.